E desce com meu swingão, e quebre com meu swingão E desce com meu swingão, e quebre com meu swingão E desce com meu swingão, e quebre com meu swingão Baby, alô, tudo bem contigo? Tudo Só liguei pra te avisar que tu vai, que tu vai, que tu vai, que tu vai, senta, senta, senta Senta, 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 caralho Senta, 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 senta Faz de conta que eu tomei um corno, tá? Baby, alô Oi, nego Tudo bem contigo? Tudo Só liguei pra te avisar que tu vai, que tu vai, 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 vai Alô, devinho! Bora no suíto, bora no suíto, vamos lá! Sarra por menor, sarra por maloca Sarra só gostosa, sarra aí pra tropa agora Sarra por menor, sarra por maloca